E aí você está passando no perfil de seus amigos no Instagram, está dando uma olhada lá nos seus colegas, nos seus amigos, e acaba visualizando e vendo isso aqui no perfil de algum colega teu e te pergunta, ué, como é que ele fez isso? Como é que ele tem isso aí? Como é que ele tem essa descriçãozinha aí no perfil do Instagram dele? Como é que ele colocou? Se você também tem interesse e quer saber como colocar isso, então fica comigo no vídeo que eu vou mostrar para você como faço para colocar igualzinho, isso aí, no teu Instagram também. Então se você é novo aqui no canal e ainda está chegando aqui agora, não assistiu nenhum vídeo meu, então se inscreve no canal, clica no botãozinho vermelhinho logo abaixo, não perde tempo, clica ali embaixo, não perde nenhum vídeo, toda semana a gente está lançando novidades e mostrando todas as várias dicas sobre redes sociais, tecnologia e muitas coisas mais aí, tá? Uma das coisas que você talvez não sabia é isso, então como colocar essa legendazinha, esse comentário, para que ele serve? Ele serve exatamente para as pessoas saberem onde os teus amigos estão. Então daqui a pouco teu amigo comentou que está num amigo, que está fazendo uma atividade, ou que está jogando bola, ou que está assistindo um filme, você vai ficar sabendo onde está o teu colega, o teu melhor amigo, o que eles estão fazendo nesse exato momento, quando você passar lá no perfil dele do Instagram, vai acabar vendo exatamente para isso. Então é exatamente isso, e por isso que o Instagram criou o Threads, que é um aplicativo do Instagram mesmo, que está sendo implementado aí, essa funcionalidade no Instagram, que talvez você não sabia, mas ele é um aplicativo externo, fora do Instagram, mas é um aplicativo do Instagram. Então eu vou mostrar para você o aplicativo, para você também já baixar e já começar a fazer aí para ti mesmo também agora. Muito bem então pessoal, com o celular aqui do lado, eu já vou mostrar no passo a passo para você, como você vai baixar o Threads, você vai lá na tua Play Store, para quem tiver o Android, você vai procurar por este nome aqui, que está aparecendo agora aqui, Threads do Instagram. Então você vai clicar e vai instalar ele aí, esse aplicativo no teu celular, depois que você instalou, você vai clicar em abrir, você vai abrir, ele vai abrir com essa parte aqui, você pode ver que aqui, está aparecendo em se inscreva no canal, mas por que? Olha só, lá no meu perfil do Instagram, olha ali, está escrito já exatamente isso que eu coloquei lá. Se eu mudar, pessoal, se eu mudar, já vai mudar aqui também, eu posso estar fazendo por lá, pelo aplicativo, para mudar, ou por aqui, simplesmente clicando em cima, olha só. Então vai abrir, vai abrir o Threads, pronto, cliquei, ele já abriu. E para mim mudar então, essa legenda que eu coloco lá no Instagram, eu posso vir aqui e escrever qualquer coisa que eu queira escrever, ou escolher já alguma dessas prontas, algum dos status que já está pronto. Então, por exemplo, posso colocar aqui, E aí, sexta-feira. Então, pronto, coloquei aqui, e eu clico no botãozinho vermelho aqui, deu ok, aqui, e vamos lá no meu Instagram, vocês podem ver aqui no meu Instagram, pronto, já atualizou lá, E aí, sexta-feira. Já está atualizado lá, e eu posso estar mudando e escrevendo o que eu quiser ali, e como ele vai funcionar? Vamos aqui por aqui novamente abrir ele. Então você pode fazer o que? Você pode bater foto sua, você pode bater uma foto sua aqui, bater uma foto minha, você pode baixar ela clicando no botãozinho, o último embaixo, você pode colocar aqui também, que ela vai desaparecer após duas visualizações, você pode escrever alguma coisa aqui, fazer algo que você queira, e você pode também estar colocando aqui uns emojis, colocando alguma animação, tudo o que você pretende, o que você quiser, e também como nos stories, escrever algo, tá? Então você pode escrever qualquer coisa, mexer, fazer, mudar os textos, como você preferir, tá? Mas antes que você se pergunte, mas vai para os stories? Não, ele não vai para os stories. Depois que você fez uma foto aqui, você pode encaminhar, compartilhar com os seus melhores amigos, tá? Você pode enviar para ele, selecionando ali, clicando no botãozinho ao lado, tá? Você pode enviar aqui, clicando no botãozinho ao lado aqui, e clicar em compartilhar, e vai ser enviado ali para o teu amigo, o seu melhor amigo, tá bom? Esse que é o intuito, né? De você estar em um lugar, uma praia, estar em um lugar legal, que você queira compartilhar com um amigo teu, então você vai fazer uma foto ali, vai compartilhar somente com esse amigo, e vai mostrar aqui, ou de repente se você quiser mostrar, com duas visualizações, quando duas pessoas já visualizaram, ele vai sumir dali, bem legal, tá? Então, o intuito real mesmo aqui, é para você conseguir colocar aquela legendinha ali, alterando sempre. Então, bem simples, como eu mostrei para você, você clica em cima dela, ela vai abrir aqui, e aí você escreve o que você quiser, tá? Aqui dá a opção de você escrever, tá bom? Então, é bem tranquilo, é bem fácil de utilizar. Bom, pessoal, a dica de hoje, então, era isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você consiga fazer no teu também, agora aí também, coloque as legendinhas lá, marque seus amigos, faça fotos, divulgue aí esse aplicativo para os seus amigos também, e aí compartilhe aí com eles os seus momentos legais, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, só clicando no botãozinho vermelho abaixo aí, para você fazer parte da minha comunidade, e está sempre atualizado, recebendo dicas sobre as redes sociais, tecnologia e muito mais, tá bom? Ah, lá na descrição do vídeo, pessoal, tem uma lista VIP, se você quiser participar dessa lista VIP, só basta deixar teu e-mail, teu telefone lá, e dar um enviar, que você sempre vai receber conteúdo legal aí, cursos, vai participar tudo sobre o que a gente for colocar aí, e distribuir para os nossos participantes do nosso canal. Beleza, pessoal? Fico por aqui, então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Muito bem, pessoal, e agora você está aqui no card final, e novamente eu vou pedir para ti, não custa nada, clica aqui no botãozinho vermelho ali, aqui, ou ali do lado, o ano está aí, num dos lados aqui, o botãozinho vermelho se encontra, e inscrito, se inscreva, clica aí, se inscreve no canal, tá? Você não vai perder nada, você só tem a ganhar, porque sempre tem vídeo legal aí, para você aproveitar e assistir, como esses outros dois, que também estão aí do lado, para você ver, assistir, tá? Compartilhar com seus amigos, e acabar tendo mais conhecimento. Tenho certeza que algum desses vídeos, que você assistir, vai aprender alguma coisa com eles. Tá bom, pessoal? Então, se inscreve, e até o próximo vídeo. Tchau.